Salmo 8 O Salmo de hoje continua sendo um responsório, uma resposta oracional à primeira leitura que estamos fazendo dessa semana e também na próxima, do livro do Gênesis, que vai relatando o início de todas as Sagradas Escrituras e bem o início da criação do mundo. Hoje, nós vamos ver na primeira leitura a criação do homem. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Deus o criou, homem e mulher. E Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. O salmista, depois de ter contemplado a beleza de toda a criação, o céu e a lua, que Deus fez com o dedo de artista, você sabe que o artista é aquele que quando faz uma obra, quando é um verdadeiro artista, algo de si é comunicado aquela obra. Quando o salmista diz que Deus fez toda a criação com o dedo de artista, porque algo da beleza, da grandeza e da perfeição do Deus uno e trino foi colocado na criação. Depois de contemplar toda essa grandeza, o salmista pergunta, mas o que é o homem, Senhor? Para que deles tu te importes? O salmista contempla a grandeza de toda a criação e, ao mesmo tempo, a fragilidade e a limitação do ser humano. Muitas pessoas hoje se perguntam, como é que a gente poderia ser o centro da galáxia, tudo, morando num planetinha pequeno, como hoje nós sabemos, na Terra? O sol, uma estrada de quinta grandeza, é esse mistério que o salmista já, muito antes de Jesus, já contemplava que Deus tratava o homem de uma forma diferenciada. É o que vemos na primeira leitura, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E o trata de uma forma única, porque nós somos o centro de toda a criação. E hoje, nós que somos homens e mulheres da nova aliança, instaurada em Cristo Jesus, nós vemos uma grandeza infinitamente superior a qualquer outro. Deus se fez homem, isto é, ele assumiu a natureza humana. Por mais que os anjos tenham sido criados com uma perfeição, com uma beleza superior à do ser humano, mas foi só o ser humano que Deus assumiu a sua natureza. Por isso, junto com o salmista, hoje, você agradeça a Deus, engrandeça a Deus, adore a Deus, pela beleza de você ter sido criado à sua imagem e semelhança. E mais ainda, porque o Filho de Deus, o Filho eterno do Pai, assumiu a nossa natureza, engrandecendo ela a um grau, adivinizando, nos tornando participantes da vida divina. Cheios de gratidão, rezemos mais uma vez a primeira estrofe do Salmo 8, que diz Contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedos de artista, vendo a lua e as estrelas brilhantes, perguntamos Senhor, que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Amém.